Fala, galera guineira! Sejam bem-vindos a mais um Mix do Gordo! Errei! Aqui não! Ih, futei! Vamos pegar o meu ar, presa de peso aqui, se liga aí, prepara seu aguinho, fonte sua bunda e vem com nós, mano! De qualquer jeito! Ablau! Ah não, errei! Se não me acudou, tontura, haha, se segura só queremos um bom convívio, aqui o papo é reto igual o nosso alumínio, e essa rima é original, tipo os Roche do Mukai, tenta encarar, vai, tenta que tu cai, depois vai chorar pro pai, mas nós te avisou, quem nasceu pra cópia nunca vai ser Mukabou. Então fomentado, estamos aqui mais 5 minutos mais uma vez. Mulher no local, senhoras e senhores. Obrigado pela presença do Lucca TV. Estamos aqui daquele jeito e nós vamos conversar hoje sobre o quê? Sobre o quê? Sobre o quê? Fumeirinhos no YouTube. Ele está aqui, um marguileiro de coração. Começou há pouco tempo mais ou menos. Vamos falar assim, vai. Vamos fumar um pouquinho. No meio do marguilho começou a gravar e é esse o tema de hoje. São fumeirinhos novos que estão no meio do YouTube. Então vem com nós daquele jeito, Márcio Minucci. Não vou perguntar por que é mix do bordão, porque é óbvio. Ah, são 70. NÃO, GOD, NÃO, NÃO. Começando a apresentar, eu queria saber o que você falasse para a galera. Já que você nunca falou. Por que que você quis entrar nesse meio do marguilho e quis gravar um vídeo? Então é o seguinte, galera. Eu comecei de nature, essência, fumando, poupou meu amigo. Eu sou amigo do Bruno do Paus há muito tempo. E comecei, comprei meu arguilho, comprei meu roche. Aí o Fisal. Eu comprei, eu tinha uns fumos, eu tinha a Fisal ainda. A Fisal de menta. E eu estou tão humilde. Fiz o Roche. Falei, Bruno, estico a Lumini quando você esticar. Falei, não, tá bom, estico para você. Quando eu vejo, ele jogou toda a minha Fisal de menta fora. Aí eu falei, porra, mas por que, velho? Ele falou, por que? Isso aqui não é bom. E aí, velho, ele falou, não, vou te fazer com outra coisa. Aí eu tinha ainda mais quatro pacotes de avisamento. Aí ele olhou para a minha cara e falou, mano, isso não é bom. Eu falei, não é bom. Eu comecei a tacar na rua. Foda-se, então. Sai, sai, sai. E aí ele começou a falar, não, mano, tem outras marcas, existem outros fulsos. Vamos conhecer um pouco mais. Aí eu comecei a me aventurar esse mundo mix. O que eu fazia? Eu pegava o que todo fumeirinho que faz hoje. Quer colocar menta com alguma coisa. É coringa. Coringa. Pegava um chicletinho, sabe chicletinho? Misturava isso com alguma coisa. Ficava top. Me achava o bico da garota. Nossa, eu morro de novo. Caralho, Paty. Fiz um mix do Maguri com a toquinha menta. Mano. Foi louco, né, mano? Luca, eu me achava o Mega Man do negócio. O Mega Man. E aí o que aconteceu? Eu me achava o cara. E o Pérsio, como fuma já há mais tempo, o Pérsio falou para mim. Ele falou, meu, isso aí que você está fazendo não é um mix fudido. Isso, se você misturar menta com qualquer coisa, vai ficar bacana. Então, mano, você quer fazer um mix fudido? Mistura a coisa inusitada. Eu falei, pô, da hora. Eu sempre fui comunicativo. Aí eu fiz um mix, cara, de uísque da Blue Bee com coco e limão da Mazaia. E aí o que aconteceu? Eu fiz com um sabor legal. O Pérsio falou, pô, é isso aí. Isso é um negócio legal de fazer um mix. Aí, na brincadeira, o meu Pérsio falou, mano, por que você não vai se gravar? Por que você não gravar? Eu falei, não, velho. Tem uns caras que gravam sobre os produtos, sobre os que falam, sobre o que eles fazem. E não tem ninguém que grava mix. Na verdade, tinha um vídeo do pomo de Adão, que era o pomo gourmet. Fala, rapazê! Esse é o novo quadro do pomo de Adão, o pomo gourmet. É. Aí o vídeo mais recente que a gente tinha visto, provavelmente tinha outros vídeos. E aí ele falou, meu, por que você não gravou um vídeo parecido com isso? Pô, como é que vai ser? Eu faço parte da nossa aula da minha cafe. É o mix do gordão. É isso, cara. A gente passou um ano. Um ano só com a ideia. A gente, aí, eu tenho um vídeo no meu celular do 1º Bits. Uma bosta gravada, tipo, de câmera normal, sem roteiro, sem porra nenhuma. E aí a gente não mexia em nada. Aí chegou o Lê, que é produtor do canal. O Lê que já fazia um vídeo da pura. Ele tava tentando fazer um vídeo da pura. Ele falou pra mim, fô, mano, os mix não querem fazer vídeo da pura. Vamos tocar o projeto do mix? E a gente falou, vamos, toca ele. Aí o que a gente fez, gravou o primeiro vídeo. E aí é mais ou menos assim que a gente veio. Então, Márcio Minutti, mix do gordão, eu te chamei aqui. Que era pra falar com você, fumeirinho novo, fumetinha recente. Você, como consumidor de YouTube hoje, como viver de YouTube hoje. Do que é o YouTuber de Arguile? Pra você, o que você vê hoje no mercado de YouTuber do Arguile hoje? Cara, é, na minha opinião, é a revolução do que é a televisão hoje. Você quer buscar informação, vai no YouTube e coloca. Só que você tem que filtrar essa informação. É igual você falou. Saber quem é a pessoa que tá falando, o que a pessoa tá querendo passar pra mim, o que ela quer dizer com tudo aquilo, tá sendo tendencioso, não tá sendo tendencioso, é um cara imparcial. E pra você que tem programa aí, que a gente sabe, ao mesmo tempo que eu fumo, eu acho que existe uma coisa principal, Luca. É você atender seus fãs. É você dar um respaldo pra ele. Não é simplesmente fazer uma live e responder o que os caras estão falando. Não. É ir nos eventos, é tirar foto, é dar autógrafo. Trazer pro fumeta que aquilo é uma realidade próxima dele. Que aquilo não existe patamar. Nossa, tô longe de conhecer um gordão, de conhecer um Luca, de conhecer um barreiro. Galera, essa turma aqui de carne e osso é igual vocês. Caga mídia, perda, fala besteira. Então assim, pra você que consome o YouTube, procura analisar quem é a pessoa. Vai nas redes sociais. A gente sempre deixa isso daí pra quê? Pra realmente pra pessoa conhecer a gente. Né? É isso. É isso. Hoje é você. Por exemplo, vai. Começou a fumar hoje. Eu vou precisar uma coisa. Eu quero conhecer a cultura. Eu quero saber como é que é. Eu tenho dúvida de tal fuma, de tal coisa, de tal argilha. Não interessa. Você começou a fumar hoje. Caraca, o céu. Eu vou buscar informação do bagulho aí. Porque eu quero ficar profissional no bagulho, tá ligado? Se você visse hoje os canais novos. Se tivesse como base só os canais novos hoje. Você levaria isso com uma certeza, com uma... Como uma coisa que fosse certa na sua vida. Pra você conseguir esse cara aí. Que esse cara tá falando a verdade. Pá. Se você não conhece o bagulho, o bagulho já existe no seu mundo. Só que você nunca ouviu falar. Cara, eu penso assim. Se você for pegar o que é informação verdadeira, você já tá errado. Você já tá errado. O argilha, ele é tentativa e erro. Se você for pegar e ver o que que os caras, quando começaram a fumar lá do... Antigamente e tudo mais. Meu. Mentira essa. Ah, o fumo é certo. É assim. Sabe. Tem que fazer desse, desse, desse jeito. Faz o seu, Rod. Eu julgo o argilha uma coisa muito pessoal. Ele é pessoal. Ele é pra você. Tanto até que na loja eu brigo com os caras. Eu falo, meu. Esse bagulho de ter cada um, cada dois com o argilha. Não. Cada um cresceu o argilha. Porque a maneira de eu preparar é uma. A maneira de eu fazer a rotação do carvão é outra. Que pra você não vai funcionar. Você gosta de fumar de uma maneira. Eu gosto de outra. Então assim. Essa galera nova que tá começando. Você sente uma certa insegurança. Mas não por erro deles. Mas assim. Pela falta de experiência. Pela falta de vivência. O Neymar quando começou. Você tá craque. Mas não era um romário. Você entendeu? Ele nunca mais que ele fez. Nunca vai ser. Cada dia aparece um talento novo. Mas é difícil aparecer outro romário. A galera que tá começando. Eu falo pra todos. Meu. Vai na sua ideia. Vai na sua história. E deixa claro pra quem tá te assistindo. Seja imparcial. Seja imparcial até com o cara que te segue. Meu. Eu já vi inúmeras pessoas. Das antigas. Falando. Meu. O que eu falo aqui. Não é lei. Não é verdade. Não é amém. O que eu falo aqui. É opinião. Daquilo que eu tô fazendo. Sabe o que a galera nova. Precisa aprender? Que o que é visto. Não é fidedigno. Não é lacrado. É uma opinião. Da pessoa que tá fazendo. Isso é jornalismo. Isso é ser comunicador. Comunicador ele é imparcial. Ele não é decisivo. Ah. Porque eu não caio. Fumou a transgir. Ele falou que quem não gostou. É uma bosta. Não velho. Pode ser boa. E quando você. Fumeirinho. Eu. Youtuber. Eu. Visualização. Eu. Recebe. Pra falar sobre. Como é que fica a sua imparcialidade? Shots fired. Shots fired. Aí vai do que você é como pessoa. Cara. Se você é vendido por um watch. Ou se você é vendido por um pack. Ou se você é vendido por 10 mil reais. Eu acho que vendido é vendido. Por um ou por 10 mil. 10 mil reais eu não vim daí. Cadê? Não é. Por 5 mil eu faço coisas loucas. Então o que acontece. A pessoa falando. Se ela te passa confiança. Tem. Vai negar dela. Agora. Se você viu. Não sentiu confiança. Meu. Abstraica. Sabe o que tem que acontecer velho? Tem que acontecer o seguinte. Pra todo mundo que começou a gravar agora. Meu. Busca sua identidade. No humor. Vou te dar um exemplo no humor. Tá? Cara. Você não pode negar. Dercy Gonçalves e Chico Arisa. Não. Os caras abriram caminho pra isso. E eu não posso me dar o luxo. De querer ser tão bom quanto o Chico. Chico é Chico. Acabou. Por isso que eu falo. Se hoje eu fosse pra fazer. Review de produto. Eu não faria velho. Se eu fosse pegar pra fazer. Eu tinha que ler muito antes. Eu tinha que entender antes. Eu tinha que me preparar pra fazer. Mas não é o que fazer pra gravar um vídeo? Sim. Então. Só que por exemplo. Pra você gravar. No meu caso. O mix das duas coisas. Sim. Eu não preciso ter todo um aparato de técnico. Certo? Porque quem faz um review. Tem. Sim. Vai estudar. Quem tá começando a gravar. Vai entender. Vai saber falar sobre a cultura. Vai saber conhecer sobre a cultura. E vai colocar isso com o seu sazão. Com a sua característica. Isso é o Fumetinha. Será que você curtiu? Espero que você tenha gostado. Márcio Luch. Obrigadíssimo. Mais uma vez. Primeira vez no Mocotv. Vou trazer mais youtubers novos aqui. Pra gente dar uma chabruscada aqui. E não deixe jamais. 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 De se inscrever no Mocotv. Dar seu like. Curtir. Compartilhar. E me seguir. Deseja o sucesso aqui embaixo. E esse vídeo. Mais uma vez. Um oferecimento. Um patrocínio do... E lembrando você Fumetinha. Que usou nesse cupom de desconto aqui embaixo. Você. Que na categoria. Clica no link. Pelo amor de Deus. Tá escrito bem grande lá em cima. Lendo as garrafais. Clicando lá. E usando cupom de desconto aqui embaixo. Tem 10 clientes de desconto. Qualquer produto tem lá. Então é isso. Nunca chegando no ar. Márcio Nútil. Mix do Gordão. Vai tá o canal aqui embaixo. Vai tá o link aqui embaixo pra vocês. Então não perde, moleque. Quer mix bom? Mix do Gordão. Quer reverência? Mix do Gordão. Quer sacanagem? Mix do Gordão. Eu gosto de batata? Eu gosto de estudar. Estudar? Também gosto. Eu gosto de batata. Engiers. Pros fracos dou tontura. Haha. Se segura. Só queremos um bom convívio. Aqui o papo é reto. Igual o nosso alumínio. E essa rima é original. Tipo os Roche do Mukai. Tenta encarar. Vai. Tenta que tu cai. Depois vai chorar pro pai. Mas nós te avisou. Quem nasceu pra cópia. Nunca vai ser Mukabu. Tenta.